Você conhece ou já ouviu falar sobre a hipnose terapêutica? Sabia que ela pode ajudar em muitos casos de ansiedade, depressão, enfim, alguns dissúbios emocionais mesmo? Sabe como funciona e para quais casos ela é recomendada? Não, a gente vai descobrir tudo isso agora aqui no estúdio com o hipnoterapeuta Magno Zelder. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. A gente estava falando quase um ano, né? Faz mais ou menos um ano que eu vim aqui, era no início da pandemia. Início da pandemia, lá em março. Tanta coisa aconteceu dessa pandemia para cá, meu Deus do céu. E uma delas foi a hipnose terapêutica, que está aí conquistando muitas pessoas, né? Com certeza. Essa pandemia, como a gente estava até conversando agora há pouco, travou a vida de muitas pessoas. Pessoas que já tinham a programação de não conseguir conquistar, que tinham o mindset travado, digamos assim. Eu nem gosto muito de usar esse termo, mas pessoas que não tinham a programação adequada, em meio a essa diversidade, acharam mais uma razão para ficarem travadas. Então, esse início de 2021, eu estou até com essa campanha nas minhas redes sociais para a gente se esforçar, nós como seres humanos, nos esforçarmos para fazer de 2021 o melhor ano da nossa vida. É o ano que a gente vai não se render às adversidades e conquistar o nosso espaço no mundo. E para isso, a gente tem que preparar a nossa mente, né? A hipnoterapia está aí para isso. Vamos começar explicando o que é a hipnose? E aí depois você mostra para a gente, ou fala para a gente sobre a questão de juntar a hipnose com a terapia. Beleza, vamos lá. Hipnose. Gente, o pessoal tem uma ideia de hipnose muito maluca. Acha que eu sou uma espécie de mago do... Vai, Magno, se hipnose agora. Que tem algum poder mágico e onde eu... Não é assim, gente, tá? Não controla a mente de ninguém. Se eu controlasse, eu usaria para o bem os meus poderes. Mas não é assim. É a arte de dar uma sugestão. É quando eu tenho a arte de dar uma sugestão para o meu colega, para uma pessoa que está sendo hipnotizada, ela, ao aceitar a minha sugestão, então precisa ter essa aceitação. Ao aceitar essa sugestão, essa sugestão vai entrar na camada subconsciente e a gente consegue ter ali diversos benefícios com isso. Desde a parte entretenimento, amnésia, que é esquecer o nome, esquecer isso, aquilo outro, que o pessoal, a gente vê na internet. Então, na parte terapêutica também, tratar a ansiedade, depressão, fobia. É nisso que a hipnose, ela vai se conceituar. Certo. E quando junta ela com a terapia, o que é que vai acontecer? Quais que são os benefícios? Olha, a hipnose, ela tem o benefício de ser uma terapia muito, não digamos assim, ela é muito intensa, ela é emocionalmente muito forte. Sim. Então, assim, ela é rápida, elas são apenas três sessões, então não tem um longo período de tempo de tratamento. As sessões da hipnose também são mais longas, porque é um tratamento que visa, desde o primeiro dia do tratamento, que o cliente entre na sala do consultório e saia, de fato, diferente, tá? Então, ele não vai sair da mesma forma que entrou. Então, através da hipnose, a gente joga, consegue entender o subconsciente do paciente, as programações dentro da mente dele. A gente trabalha muito também, Mara, a questão da redistribuição da energia, porque a gente, às vezes, parece que a gente é um celular sem bateria. Sim. E não tem energia para fazer nada. Então, através da hipnose, parece que aquela bateria recarrega e a gente consegue redistribuir para outras áreas, como concentração, foco, criatividade. Enfim, esses são tantos benefícios que eu não sei nem por onde começar. E é verdade que ela faz bem, que é uma boa alternativa aí para a depressão, para a ansiedade. Muitas pessoas vieram agora de um período bastante difícil, que foi essa pandemia. E aí, acabaram desenvolvendo até mesmo esses problemas. Sem dúvida. Primeiro, porque a gente acredita que nós somos seres multipersonas. O que é multipersonas? Para quem está nos assistindo, não sabe o que significa essa palavra. Nós temos diversas personalidades. Então, há uma teoria que acredita que quando existe, por exemplo, um caso de crise de ansiedade, depressão, a gente supõe metaforicamente que parte da personalidade daquela pessoa está desalinhada. Então, através da hipnose, a gente consegue alinhar todas as personalidades, para que todas as partes de você estejam caminhando num só objetivo. Sem contar que a gente fala da energia. Quando há um conflito dentro da gente, o cérebro gasta tanta energia para resolver aquele conflito, que através da hipnose, meio que as energias voltam para a gente novamente, e a gente consegue redistribuir melhor para as outras coisas da vida. Tem alguma contra-indicação? Alguém que não pode fazer? Olha, pessoas que têm problema cognitivo, não conseguem se concentrar, têm algum déficit na área da atenção. Sim. Pessoas que têm problemas esquizofrênicos. A gente não trata todo mundo. Até porque a mente é tão subjetiva, que existem tantas terapias também. Isso que torna tudo mais lindo. A gente não trata exatamente todo mundo. É sempre ter um caso ou outro que a gente encaminha para um outro profissional. E aí faz essa avaliação no consultório, né? A avaliação é um processo importantíssimo para quem quer conhecer. Tanto me conhecer como profissional, quanto eu avaliar se eu estou apto ou não para tratar aquele caso. E como é que funciona? As pessoas gostam, como é que tem sido os relatos das pessoas, por exemplo, os seus pacientes que passam por sessões de hipnoterapia? Olha, o que mais me impressiona na hipnoterapia até hoje é o fato da desensibilização do problema. Como assim? Para simplificar. De maneira rápida, isso é incrível como o cérebro, a partir das primeiras sessões, já consegue encarar o problema de uma maneira bem mais tranquila do que quando ele começou a fazer o tratamento. A ciência vem estudando isso através da hipnoterapia, junto com a neurociência. E a gente tem essa ferramenta aliada à hipnoterapia. De algo que te machucava há duas horas atrás, três horas atrás, ao fim de uma sessão de duas, três horas, não te machuca mais. Nossa. Entendeu? Isso realmente é o que mais me deixa satisfeito como ser humano e como profissional. Para quem tem interesse, às vezes tem medo. Não precisa ter medo, né? É só buscar um bom profissional. Não profissional que tenha qualificação. Busque um profissional a dedo. Em qualquer área terápica, seja um psicólogo, seja um hipnoterapeuta, um psicanalista, você deve se identificar com a abordagem daquele profissional. Porque existem diversos tipos de abordagem, né? E é claro que, como todas as profissões, quanto mais qualificado for o seu profissional, melhor para o teu resultado final. Muito bom. Então, olha só, se você se interessou aí, né, pela hipnoterapia, é uma técnica que vem crescendo bastante, que as pessoas têm gostado muito, né, têm aí se interessado bastante, porque ela tem apresentado resultados muito bons e tem mostrado seus benefícios. Quem se interessou mais, pode acompanhar o Magno. Os Magnos, por favor, seus contatos aí para o pessoal de casa. Contato da clínica pessoal de hipnose é 82, né, o DDD aqui de Alagoas, 9, 9325, 1514. Estamos 24 horas tirando dúvidas e prestando esclarecimento a vocês acerca da terapia. Muito bom. Então, talvez aí você já tenha tentado de tudo, né, ainda não tenha tentado a hipnose. Está faltando hipnose na sua vida. Talvez seja isso que esteja faltando, você está precisando, tá? Então fica essa dica para você. Obrigada, Magno. Obrigada. Mais uma vez pela sua presença. Obrigada, eu fico agradecido. Bom dia, viu? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, também tenha um ótimo dia. Nós voltaremos amanhã. Eu conto com você a partir de nove e meia da manhã aqui na telinha da TV Mar. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.